Vou te fazer algumas perguntas. Você sabe, de fato, como o atual cliente se comporta? Como esse atual cliente pensa e como esse atual cliente compra? Eu sou Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce, e na aula de hoje eu vou falar de 5 características que representam esse cliente da nova era. E eu queria que você, através dessas 5 características, identificasse e avaliasse se de fato você conhece o cliente da sua empresa. Uma primeira característica é a seguinte. As pessoas, elas não são. As pessoas estão. Então, o cliente, ele não é. O cliente, ele está. Então, pensa num seguinte exemplo. Uma mulher, quando ela está solteira, ela não é solteira. Ela está solteira durante aquela fase. Uma mulher, quando ela está grávida, ela não é grávida. Ela está grávida durante um determinado período. Ou uma mulher ou um homem, quando está desempregado, ela não é desempregada. Ela está desempregada. Ou quando ela sobe de cargo, ela não é aquele cargo. Ela está naquele cargo. Então, as pessoas, elas estão passando por vários estágios. E se você considerar que o seu cliente é aquilo de uma maneira estática, você pode perder oportunidades durante o ciclo de comportamento desse cliente. Então, quando você... No exemplo que eu dei, né? A mulher, ela está solteira, depois ela está grávida, depois ela vira mãe, mãe de criança, depois ela vira mãe de adolescente. Em cada estágio da vida dela, o comportamento de compra dela, os produtos, as marcas que ela vai consumir vão mudando. Porque ela foi mudando de estágio durante a vida dela. Então, se você considerar ela como uma classificação estática, você vai deixar de perceber ela nos outros estágios de evolução ou nos outros estágios de comportamento dela. Então, você tem que começar a entender. Isso sempre foi, né? Não é que agora o novo consumidor, ele tenha essas características. Mas agora as empresas começaram a perceber o quanto elas podem aproveitar e extrair esses estágios que acontecem, né? De forma mais dinâmica do que você se comunicar com o seu cliente de uma forma mais estática. Então, quando você percebe isso, você vai extrair de cada estágio, de cada aumento, o melhor dentro da sua comunicação, dentro da sua divulgação. E dessa maneira você vai conseguir fazer vendas mais assertivas para o seu público, sabendo em qual estágio ele se encontra em determinado momento da vida dele. Uma segunda característica é que o cliente atual, ele não é mais comprado. Esse cliente tem que ser conquistado. Então, antigamente, quando não existia a internet, ou não existia essa democratização da divulgação, onde hoje, atualmente, pequenas e médias empresas conseguem divulgar nos mesmos meios, nos mesmos canais, antigamente, só quem tinha muita verba para divulgação conseguia fazer mídia nas televisões, rádio, revistas, e isso era muito caro. Então, pequenas e médias empresas não conseguiam fazer esse tipo de publicidade, não conseguiam atingir esse público. Só as grandes empresas. Só quem tinha poder financeiro, conseguia comprar uma audiência, comprar essa atenção das pessoas e, consequentemente, ter sucesso. Hoje, isso, essa regra, ela já não funciona mais. Essa regra, ela está muito mais na conquista, as empresas que conseguem conquistar os seus clientes, elas têm muito mais chances de alavancar, do que simplesmente empresas que conseguem comprar. Porque a atenção das pessoas mudou. Hoje, se você, às vezes, está assistindo televisão e está passando uma propaganda, se você reparar, muitas vezes, as pessoas não estão olhando para a televisão. As pessoas estão olhando para o celular delas enquanto está passando uma propaganda na televisão. Então, a atenção delas não está lá. A atenção delas está aqui no celular, onde uma empresa, uma lojinha do bairro, consegue chamar a atenção dela aqui e não uma grande marca multinacional pode chamar a atenção dela na televisão. Então, essa conquista da atenção mudou, né? A maneira como as pessoas percebem e as pessoas focam a atenção delas e isso democratiza demais para todo mundo conseguir atingir o público e conseguir conquistar o seu público. Então, você percebendo essa mudança, você sabe que você está em igualdade com qualquer outra empresa, mesmo que você não tenha tanta verba. Porque se você conseguir uma ação, uma estratégia, aonde você conquistar novos clientes por conta do seu posicionamento, por conta do seu propósito, por conta da maneira como você se comunica e se divulga, você vai conseguir conquistar independente de você ter grande poder financeiro para essa divulgação. Uma terceira característica são que não são mais os dados demográficos que definem o novo cliente. Antigamente, quando você ia fazer uma divulgação, você parava e definia os dados demográficos, que seria idade, estado civil, classe social. Então, são dados mais estáticos. Então, quando você fala de dados demográficos, esses dados são uma representação do seu público-alvo, uma representação do seu cliente, porém estática. Hoje em dia, esses dados demográficos, eles não conseguem refletir quem de fato é o seu cliente, como que é o comportamento desse cliente, por conta que seu cliente hoje, ele muda e ele tem vários estágios durante o mesmo período. Então, quando você anuncia, quando você foca a sua divulgação pensando só em dados demográficos, você não vai conseguir aproveitar e extrair todo o potencial da sua divulgação ou da exposição da sua marca. Claro que os dados demográficos, eles são sim importantes. A questão é que eles não são mais, só eles não são suficientes. Você precisa, junto com os dados demográficos, entender esses dados comportamentais, esses dados do estágios do seu cliente, da evolução do seu cliente, para que você consiga fazer ações mais assertivas e para que você consiga extrair sempre a melhor comunicação possível para a sua marca, para a sua loja virtual. Quarta característica, o novo cliente, o novo consumidor, ele é muito mais mutante. Já baseado nas questões que eu levantei anteriormente, você percebe que por conta do comportamento atual, ser um comportamento muito mais dinâmico, ele acaba sendo mutante. Então, a todo momento, o cliente, o consumidor, ele está sendo exposto a novas marcas, a novos produtos. Antigamente, isso não acontecia dessa maneira, tão intensiva. Antigamente, as pessoas eram expostas a novos produtos e as novas marcas com mídia na televisão, ou quando ia no supermercado, ou quando ia numa loja, revista. Eram poucos lugares onde ela estava exposta a novos produtos e novas marcas. No atual momento, a gente está exposto a novas marcas e produtos o tempo todo. Nas redes sociais, qualquer interação que a gente faz, a gente tem acesso a novas marcas. Então, se você parar para refletir você mesmo, você já deve ter conhecido na última semana pelo menos umas 5, 10 novas marcas e talvez consumido esses produtos. Então, imagina que você consome o produto de uma marca A, porém, daqui dois dias, um amigo seu comenta ou compartilha ou fala de uma marca B que você não conhecia, mas por conta de um amigo seu compartilha na rede social, você passou a conhecer e, como foi um amigo, já vem com uma certa credibilidade e você vai experimentar essa marca B. Aí você já largou a marca A, porque você foi experimentar a marca B. Então, o novo cliente, ele é mais mutante, porque ele está muito exposto a novas marcas, novos produtos o tempo todo. Isso faz com que ele acabe experimentando mais, faz com que ele acabe testando mais produtos e marcas e não fique fiel somente àquela marca. Então, é um desafio cada vez maior você conseguir fidelizar esse cliente, justamente por essa questão, mas é cada vez mais intenso essa questão do cliente ser efêmero, efêmero, dele ser mais mutante e você tem que entender esse comportamento dele e saber atuar com essa percepção desse cliente. E além de mutante, esse cliente também está mais preparado, ele está mais inteligente, porque ele tem acesso a muito mais informações do que ele tinha no passado. Muitas vezes, pode estar conhecido com você já, você vai numa loja e você sabe mais sobre o produto que você quer comprar do que o vendedor que está te atendendo. Então, por conta dessa exposição à informação, a novidades, os clientes hoje têm acesso a muito mais dados. Então, eles estão muito mais preparados para comprar, eles sabem muito mais sobre os produtos, eles pesquisam muito mais antes de fazer a compra. Então, se você na sua loja, na sua marca, não souber trabalhar esse perfil de cliente, se você considerar o cliente como no passado, você não vai conseguir fazer uma persuasão positiva para que ele confie, para que ele tenha credibilidade na sua marca, para que ele consuma de você, consuma o seu produto. E a quinta característica desse novo cliente é que você tem que estar presente aonde esse cliente está na hora que ele está. Porém, não existe mais uma regra definida do horário que esse cliente vai estar presente e onde ele vai estar presente, como existia no passado. A questão do horário nobre da TV, onde todas as famílias se reuniam naquele mesmo horário para assistir televisão. Não que ainda não exista mais o horário nobre, o horário nobre ainda existe, porém, ele mudou demais. O comportamento das pessoas mudou demais. Então, você estar presente nos horários e nos locais que o seu cliente está presente é um desafio, porém, é uma característica que faz com que você consiga atingir o seu cliente e tenha sucesso nessa divulgação e nessa exposição. Então, o seu cliente está presente em vários locais ao mesmo tempo. Ele pode estar presente em uma, duas redes sociais, ele pode estar presente através de uma comunicação por e-mail, ele pode estar assistindo algo, ouvindo um podcast, ele pode estar fazendo inúmeras ações ao mesmo tempo, estando presente em vários lugares ao mesmo tempo e cabe você identificar dentro do perfil do seu cliente, dentro do perfil do seu público, quais locais e horários eles estão presentes, para que você também esteja presente nesses mesmos locais. Então, hoje tem formas de você fazer remarketing, de você acompanhar o seu cliente em lugares que ele está visitando online, onde ele está presente online. Então, você consegue expor a sua marca, expor informações da sua empresa, expor os seus produtos, seguindo esse comportamento, que é um comportamento muito mais híbrido, que é um comportamento mais multicanal do que era antigamente. Então, essas são cinco características que acabam definindo muito como é o comportamento do atual cliente, do seu negócio, da sua loja virtual, e por que você tem que saber dessas informações? Porque somente conhecendo as informações, você vai ter condição de definir estratégias, de definir ações, para você divulgar da forma certa, para você conseguir apresentar a sua marca de uma maneira que vá te trazer retorno efetivo. Caso contrário, você vai ficar fazendo ações que não vão te gerar resultado, porque você não está conseguindo entender o comportamento do seu cliente, do seu novo cliente, do seu atual cliente, e isso vai fazer com que você desperdice tempo e dinheiro, e o seu negócio acabe não tendo sucesso. Então, é importante você ter com clareza essas questões, você avaliar se você já tinha refletido sobre essas cinco questões, e em cima disso fazer aí um exercício para o seu negócio, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.